Vê isso daqui. No Equador, eleitores decidem proteger parque na Amazônia contra exploração de petróleo, que poderia render 82 bi em 20 anos. É muito estranho. Vocês viram, a gente viu lá aquela coisa toda que ocorreu lá em Equador, crime político, instabilidade política. Eles meteram no meio da eleição um plebiscito. Além de votar de presidente para presidente, um plebiscito sobre se devemos ou não explorar uma área, que é o Bloco 43, que rende mais de um bi de dólares por mês. É o Parque Nacional Yasunia. Tem população indígena, tem uma série de coisas. Então, enfiar um plebiscito numa situação extremamente complicada, complexa, sim ou não, devemos ou não explorar, o não ganhou, não vai ser explorada. Ou seja, diz aqui Pedro Bermel, num depoimento para a BBC Mundo, foi um dos líderes da iniciativa Cidadã, como eles definiram, de campanha contra a exploração do petróleo. Conseguimos o maior consenso nacional, ou seja, o que os políticos nos dividem, conseguimos unir na natureza. Ora, ora, vem essa questão já da demonização dos políticos, os políticos dividem, a natureza une. É muito estranho esse plebiscito ter sido enfiado praticamente. Eles meteram no meio de uma situação tensa, dramática ali nas eleições, ou seja, não houve reflexão, não houve nada. Ou seja, perdeu ali mais de um bi de dólares. É claro que vieram as críticas colocadas. A nossa imprensa dos cães, dos cães sabujos, vê isso daqui. André Trigueiro, 50 anos de exploração de petróleo, não tiraram o Equador da pobreza. O povo decidirá no próximo dia 20, se haverá a exploração de petróleo protegida. Então, ele já colocando a crítica, olha, a exploração de petróleo não tirou o povo da pobreza. Só que a questão é que as medidas neoliberais implantadas nos últimos governos destruíram, praticamente criou um narcocapitalismo lá. Narcocapitalismo. E o que é mais estranho, aí a gente vai começar a entrar numa discussão aqui, eu não sei dizer se é má-fé ou ingenuidade desses colunistas. Se é má-fé, ingenuidade, ou burrice mesmo, eu não sei. Eles falaram o seguinte, tanto o André Trigueiro, esse jornalista, o André Trigueiro, que é especializado em meio ambiente, nas organizações Globo. E, para minha surpresa, até o Marcelo Lins, que é jornalista, tradutor, é uma das mentes mais abertas, pelo menos, do canal de notícias Globo News. Ambos defenderam o seguinte, olha, mas é a questão dos países signatários do Encontro de Paris darem uma ajuda ao Equador para repor essa grana. Eles estão renunciando a uma riqueza para salvar o planeta. Então, os países signatários têm que dar esses um bi de dólares, um bi, mais de um bilhão de dólares, que vai perder por mês de receita. Um país problemático ali, pobreza, desigualdade e tal, do Equador. Esse pessoal vê a geopolítica como um conto de fadas. Não é possível. Geopolítica é questão de reciprocidade e soberania. Se você está dando alguma coisa, quer alguma outra coisa em troca. Como assim vai dar dinheiro assim como que é em PIX? Quer o quê? Crédito? Vamos dar um bi para você, viu? Conto de fadas. Eles vivem em uma espécie de conto de fadas. Isso não é geopolítica. É assim. Olha, a gente não vai explorar mais o petróleo lá na margem equatorial. Tem como signatar. O Brasil participou do Acordo de Paris. Olha, dá grana para a gente que não vamos explorar o petróleo correspondente. Não é assim que funciona a geopolítica. Só que o objetivo deles é esse mesmo. O pior é... Os pessoas estão ingênuos. São os contos de fadas. Eles veem a geopolítica como mocinhos, bandidos e assim por diante. Então, por exemplo, um outro exemplo da ingenuidade. Os BRICs expandiram. Então, foram convidados Irã, Arábia Saudita, vários outros países. Qual é a observação que eles fazem? BRICs está cada vez mais, como é que é a expressão? É... Desorganizado e autoritário. Por que autoritário? Porque está entrando países não democráticos. Irã, Arábia Saudita. Arábia Saudita que de vez em quando manda fazer picadinho de jornalista lá o príncipe. Autoritário. Por quê? Mas, peraí, é pragmatismo. A questão se é democracia ou não, ou é totalitarismo, ou é ditadura, é uma questão soberana de cada país. Eles veem a geopolítica como um conto de fadas, assim, onde tem mocinhos e bandidos. Então, não vou fazer acordo com... Enquanto isso, está lá os Estados Unidos fazendo acordo com a Arábia Saudita. O Biden visitando o príncipe que fez picadinho do jornalista. depois que estourou a guerra da Ucrânia atrás de petróleo barato. Eles são os grandes paladinos da democracia, os heróis da democracia ocidental. Quer dizer, esse pessoal, não sei se é ingenuidade ou uma fé, burrice mesmo. Burrice não pode ser. ou acreditam ver muito filme Netflix, eu não sei o que é, eu não sei. Sabe, geopolítica é soberania e reciprocidade. Se você vai dar dinheiro, você quer algo em troca. Você está dizendo, ai, vocês estão ajudando a diminuir a emissão de carbono para a atmosfera, estão pensando no planeta, vamos repor mensalmente esse dinheiro que vocês vão perder. Claro, você vê a discussão, mas tem indígena lá, vai matar, vai ter vazamento, vai ter acidente, desenvolvimento tecnológico. Como é que vocês acham que o Brasil consegue explorar, ou a Petrobras, águas profundas, como nenhum outro país do planeta? Desenvolveram tecnologia sem acidente, sem acidente ecológico, sem catástrofe ecológica. Repito, como ocorreu lá no Golfo do México, com Shell, Exxon, porque eles não têm o know-how que nós temos. Razão pela qual a Lava Jato tentou destruir a Petrobras. Simples assim, meu, é incrível. Os babacas, mesmo, em síntese. Vê o caso aqui dos BRICs, é isso, olha só, isso aqui. Meu Deus do céu, Deus, eu preciso mais de vinho, eu preciso de vinho. Meu Deus do céu. Vê isso daqui, vocês devem estar acompanhados. Vê isso daqui. O presidente da África do Sul congratulando, primeiro-ministro Modi, primeiro-ministro da Índia, com o pouso bem-sucedido da sonda. na Lua. Então, todas as manchetes na mídia internacional, o grupo do espaço do BRIC, uma grande conquista com a Chandraian 3 no pouso na Lua. O primeiro-ministro na Tendramode sugere o grupo espacial BRICS, criação de um grupo espacial. Enquanto a imprensa internacional está destacando que foi um evento geopolítico, justamente na reunião dos BRICS, na África do Sul, me pousa a sonda lá na Lua, me pousa a sonda lá na Lua, bem-sucedido. Aqui no Brasil, não ligaram o Lé com o Cré. Eles deram as duas notícias como algo assim, totalmente, o encontro dos BRICS, falando disso, que está cada vez mais autoritário, os BRICS, que faz negócio com pais com ditaduras. Ou então, de novo, enche o saco do Lula. E a Ucrânia, Lula? E a Ucrânia, Lula? Como é que faz? E a Ucrânia? Como é que faz? Enchendo o saco. E aí dão a notícia do pouso bem-sucedido lá na Lua, dessa sonda da Índia. Mas não liga lá com o Cré. Foi um evento geopolítico, BRICS na Lua. De novo, é má-fé? É ingenuidade? O que será, meu? O que será? Aí entra aqui esse artigo muito interessante que eu recomendo. Beppe Damasco, esse jornalista, editor do bloco aqui do Beppe. Esse artigo que saiu no Brasil 247 que faz uma síntese do que a gente já vem discutindo nessa crítica midiática. Ele colocou de uma forma bem didática vários pontos que a gente já vem abordando aqui nessa sessão aqui da crítica midiática. Ficou tão bom assim que eu quero compartilhar com vocês. bem assim o objetivo e direto. O fato, bem nessa coisa, o que é má-fé? É ignorância? Ele coloca aqui um, dois, três, quatro, seis fatos. E como a mídia os traduz, os interpreta. primeiro fato, governo encontra dificuldade de tramitação de algumas matérias de seu interesse no parlamento. O que a imprensa fala? Ah, que a articulação política do governo é incompetente e não consegue formar uma base de apoio forte no Congresso. Essa é a interpretação que dá. A gente já viu aquela primeira fase. Tem dificuldade de tramitação porque o Lula só pensa em geopolítica, está viajando. E nada do esquema de banditismo do Arthur Lira, da incompetência do governo. Segundo fato, ele coloca, governo consegue aprovar novas regras fiscais e quebra o tabu da reforma tributária. O que a imprensa diz? Quem saiu vitorioso não foi o governo, foi o presidente da Câmara, o Arthur Lira. O único mérito do governo foi não ter atrapalhado. Logo que ele não atrapalhou, logo ajudou. Mas todo o mérito foi do presidente da Câmara dos Deputados. O governo ajudou, não atrapalhando. Vê o fato 3. Para emplacar matérias relevantes para o país, o governo, nas negociações com o parlamento, flexibiliza alguns pontos e desiste dos outros. O que diz a mídia? O governo foi emparedado pelo presidente da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira é o grande herói. nesse esquema que está havendo que a gente sabe dessa dificuldade do governo que tem que flexibilizar em alguns pontos e desistir de outros, diante da chantagem, o achaque que o Arthur Lira está fazendo. Não, o governo foi emparedado. O Arthur Lira é o grande herói. Fato 4. O governo resiste a pressões para entregar ministérios estratégicos ao Bloco Conservador liderado pelo presidente da Câmara. Qual é a versão da imprensa? Análise. O presidente prejudica o país ao adiar indefinidamente reforma ministerial. Quer dizer, o presidente prejudica o país por não querer entregar tudo para o presidente da Câmara. Olha, faz logo essa reforma aí porque você está atrapalhando o país. Fato 5. Mudanças no Ministério ganham contornos mais nítidos e seu anúncio é questão de dias. Como a imprensa relata, governo sacrifica aliados e se rende aos partidos de centro e de direita. Então, fato 6. Resultados positivos da economia já se refletem nas pesquisas. Como é que a imprensa corporativa fala? É sorte. Lula é sortudo, em síntese. Tem mais coisas aqui. O atual presidente da República é um sujeito de sorte. Em síntese, é isso. Aí você fica se perguntando, mas o que é isso? É má fé? É ingenuidade? Essas versões diferentes que você... E aí você vê esse quadro, esse infográfico.